Não, então, eu vou, na real, eu preciso de 5 minutos só, que eu tenho que, além de dar meu testemunho, só tenho que dar uma palavra que Deus tá falando muito no meu coração, pra usar a congrega. Primeiramente, eu vou contar o meu testemunho, na verdade, o bramento, assim, ó, eu tava trampando, ele se trampando e Deus me deu quando eu pedi aqui na congrega. Daí, beleza, né, daí eu tenho que entregar uns balancetes nos condomínios, assim, só que tem que ser sempre jogo rápido, porque trânsito, Curitiba, tá, e eu tenho que entregar um horário pra entregar. Eu saio pro meu chefe de carro, daí a gente passa no lugar, eu entrego lá no condomínio, daí ele fica esperando, eu entro no carro. Só que eu tava numa rua muito movimentada, e da última vez ele fez isso comigo, ele me soltou, tipo, quase no começo da rua, ele falou, corre, você entrega, no final da rua eu vou tá lá, e eu paro o carro rapidão, sempre, e já vamos, deu firmeza? Isso aí, vamos, vamos. Daí eu fui, daí eu fui, daí beleza, nessa segunda vez, assim, ó, fui, e voltei, assim, bem, bem louco, assim, a vez que tem um carro preto já do lado, assim, ó, falei, ai, não, é chefe, foi lá, apertei a moçanete trancada, assim, ó, falei, ô, tá passando um monte de carro, né, de novo, assim, nada de abrir, assim, eu falei, pô, meu chefe tá dando com a minha cara, né, e eu fui cobrar ele, eu falei, ô, quando eu falei, não era, chefe, pô, e daí, não, o desespero não foi esse, o desespero foi ver o senhor, tudo engravatado, assim, ó, batendo, assim, eu falei, não, cara, vou te dar um tiro, eu falei, calma, me deu um tiro, cara, nossa, eu fiz todas, nossa, eu, deus, não, fiz, não, sai, daí, nossa, ele saiu ali pra trás, assim, tava o chefe, assim, nossa, matando a risada, eu falei, ô, você nem vai buzinar ali, ô, eu tava entrando o carro errado ali, ó, se fosse o Elio, esse cara, tipo, eu tava por cima, não sei o que é, não, mas então, tipo, a palavra que eu vi que quero deixar pra que eu grega, é que, tipo, assim, ó, eu quero que vocês, tipo, seja bem rápido, assim, vocês pensam, se eu fosse um, quero, nossa, cheio da grana, cheio, e eu falasse, e eu chegasse pra você, não peço qualquer coisa, qual você pediria? Pensa aí. Será que isso que você pediu, você se vangloriou disso? Isso vai fazer um bem pra sua vida? Porque a minha irmã, Cassia, que o Marcel conhece, ela vai pra São Paulo agora fazer um curso de oito meses, pô, irmã, cara, ó, se eu sempre vai sair de casa agora, ou largou tudo, ou a menina, ela largou o namorado, largou tudo, pra missão mesmo, porque ela vai ficar oito meses lá, daí, se os caras gostarem muito dela, ela vai pra Angola, fazer missão lá, que é o desejo do coração dela, nossa, o coração tá apertado, hein, né, daí, beleza, só que ela me contando, minha irmã tem sido, nossa, uma peça fundamental na minha vida, até hoje, e ela me contando uma história, ela me chamou pra conversar, assim, a gente conversando, e ela chegou, ela fez essa pergunta pra mim, Gabriel, o que você quer? Se eu tivesse dinheiro, o que você queria? Nossa, eu já pensei, né, o cara é um carro, né, o cara é um nem que tem dezoito, já tem pelo menos meu carro, eu tiro a carteira, já tenho meu carro, e dela vou te contar uma história desse grupo que eu vou fazer parte, vou contar uma história pra você, eles têm uma base mencionada na Angola, e esse cara, que é o presidente, ele sempre sai na rua e sempre tinha guerra, e quando eles fizeram, tava uma guerra civil, fim de guerra civil, ele falou que era horrível, ele passava assim, ó, a gente mutilado do lado, assim, ó, sem identificação, sem nada, isso era horrível, e nisso que ele chegando, assim, com essa base, assim, que eles têm uma escola, assim, pra cuidar das crianças, ele chegou, avisou uma criancinha, de uns nove anos, ele se ajoelhou pra ela, e falou o vizinho, ei, o que você quer ganhar? O que você quer de mim? Eu posso te dar qualquer coisa, o que você quer? Daí ele passou, eu pedi isso pra uma criança, pra qualquer outro lugar no mundo, não pedi ali um videogame, porque tá na idade, não queria uma bicicleta, não queria qualquer coisa, só que aquela criancinha, ela olhou, com os olhos, tipo, brilhando pra ele, e falou, eu só quero viver até os 15 anos, porque todos os meus irmãos morreram de malária antes dos 15, então é isso que eu quero trazer pra congrega, será que o que você pensou é pra sua vida? Será que é pra se vangloriar? O que que é? Mas não tô falando que é raro não pedir pra Deus, porque ela também me contou outra história, que elas no interior de São Paulo, esse mesmo presidente sempre passa, viajando em São Paulo, é Biuna, que é onde ela vai ficar, e eles avistaram uma velhinha muito bêbada, na rua, assim, eles têm uma casa enorme lá em Biuno, assim, com várias pessoas, e eles sempre pegam essas pessoas de rua, e, tipo, cuidam da pessoa, dão um banho, faz as mulheres pintar o cabelo, fazer a unha, que é o que as mulheres gostam, assim mesmo, e os caras também, saem pra comprar essas paradas, beleza, daí foi lá, ele comprou essa mulher, daí já chegou, ô, ô, aí eu tô com a Biuna, você quer uma casa? Imagina uma mulher? Nossa, um lixo na rua? Chegar? Ela olhou pra cara dele e falou, não, eu quero uma moeda. Ele, não, não, você não tá me entendendo, Deus tá colocando no meu coração que ele quer te dar uma casa, vamos, eu quero te dar uma casa. Ela, não, eu quero uma moeda. Ela, dele, falou pela última vez, assim, você não quer a casa, eu tô te dando uma casa. E ela falou, não, eu quero a moeda, e se você não tiver a moeda pra me dar, pode ir embora. E falou que esse cara foi embora, chorando. E ele falou, ele olhou pra Deus e falou, Deus, como eu sou ingrato. Que, às vezes, a gente, pede pra Deus, Deus, eu quero uma moeda. Mas Deus, não, cara, eu tenho uma casa pra te dar, eu tenho coisas muito maiores. Não, Deus, mas eu quero uma moeda. E, tipo, você coloca no teu coração, assim, porque Deus tem que ser seu melhor amigo, assim. Imagina como Deus não se sentiria. Imagina. Daí, ele falou, ah, e ele falou, como eu sou ingrato. Então, às vezes, igreja, vamos começar a pensar nisso aí. Deus quer dar uma casa pra vocês, vocês falam que é uma moeda. E se Deus não dá a casa, e se Deus não dá a moeda pra você, você fala, não, Deus, então, vai embora, então. Não quero nada. Então, é essa que é a mensagem, assim que eu escutei da minha irmã, falei, Deus, essa mensagem é que a congrega tá precisando. Não sei, eu tô sentindo o fervor, eu tenho que contar isso pra eles. É, essas são as minhas palavras, eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe cada um, a vida de vocês. Obrigada.